Olá pessoal, se vocês estão novos aqui, por favor, deixe um like e se inscreva-se e gostem do vídeo. Se inscreva-se no canal. 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 . 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 Come on, buddy! . 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 O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ainda não, escape! O que é isso? 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 O que é isso?